Oi, cheguei agora do Boxing Day e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Primeira coisa, um adaptador, porque eu estava precisando, eu só tinha do Brasil, então eu comprei essa cabecinha que é daqui. A segunda coisa é o que? Calcinha. Coisas íntimas sim, mas gente, sério, não tem igual. As daqui são maravilhosas. São gigantescas de vovó? Sim. Mas assim, perfeitas e super confortáveis. Ai! E aí, chegou a melhor parte. Gente, pijama. Ai, sério, maravilhoso. Olha, com essa blusinha e o outro, pera. Apenas essa perfeição, super quentinha. Ai, gente, e acho que era 24 na promoção, a gente pegou por 12 e pouquinho, sério, perfeito.